Nesta terça-feira, penúltimo dia para terminar a emissão ou regularização de título de eleitor em Manaus, várias pessoas ficaram apostas em uma grande fila para chegar até a porta do TRE. Eu estou aqui para tirar a primeira vez do meu filho, que tem 17 anos. Eu já tinha vindo aqui, falei com o rapaz lá dentro, ele disse, não, não se preocupe, que isso não é... Só depois que ele se alistar, eu digo, não, mas ele tem que tirar, ele tem que tirar, ele tem que votar. Até porque é uma decisão para o futuro, né? Isso, para o futuro, é saber que nós temos a obrigação de votar, o dever, escolher os nossos candidatos, né? Com o horário de atendimento até às 17 horas, o prazo vai até dia 4 de maio na próxima quarta-feira. Desde as primeiras horas desta terça-feira, o penúltimo dia para tirar o título de eleitor e regularizar o documento, a porta do Fórum de Manaus está desse jeito, com muita gente, e não é só isso aqui não, viu? Porque a fila lá fora está enorme desde cedo, porque as pessoas vêm formando essa fila para poder entrar e dar aí a finalização no seu documento para decidir nas próximas eleições. Desde o início dos atendimentos em Manaus, duas filas são formadas, sendo uma para aquelas pessoas que agendaram pelo site e outra para aqueles que não fizeram agendamento. Quem agendou é encaminhado direto para o auditório. Quem está na vez do atendimento presencial é levado para uma sala, junto com pelo menos 20 pessoas. Nossa estimativa de atendimento ao público diário, no caso desse fechamento de cadastro, na sede do TRE, que é aqui no Aleixo, é de aproximadamente 2 mil pessoas. Mas esse atendimento está sendo estendido para o Vasco Vasques também, que lá também temos uma capacidade aumentada de atendimento, e isso vai nos proporcionar a atender melhor ao eleitor, ao cidadão que quer regularizar ou tirar o seu título de eleitor. A maioria das pessoas que estão aqui é para regularizar ou para tirar o título? Varia, porque algumas pessoas têm pendência junto à justiça eleitoral, seja por eleição, para regularizar a questão da sua situação eleitoral, seja porque teve o título cancelado, seja por conta do não cadastramento, do recadastramento biométrico ou por ter faltado três eleições consecutivas, que aí há a questão do cancelamento do título e outras pessoas que desejam tirar o seu título pela primeira vez. A Constituição Federal estabelece no artigo 14 que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para aqueles com idade entre 16 e 17 anos e os maiores de 70 anos de idade.